Salve, rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo, esse é mais um episódio do canal e esse é um quadro específico que a gente responde as perguntas que vocês mandam aqui pra mim e obviamente, se eu tiver competência pra responder alguma coisa, eu respondo aqui pra vocês, beleza? Antes de mais nada, corre aqui embaixo, dá um curtizinho aí pra você não perder mais vídeos como esse pro YouTube te avisar quando chegar e também pra passar pra outras pessoas também que não conhecem esse canal e gostariam de saber um pouco mais como essas perguntas que vocês também têm dúvida. Não esquece também de se inscrever, ativar o sininho pra você não perder outros VHD Responde como esse aqui, afinal a galera tem sempre muitas dúvidas sobre helicóptero e tudo mais. Bom, hoje vocês viram aqui, eu meti um bonezinho aqui da Vanguard by Kamal aqui pra não ficar com aquele negócio de cabelo caindo no rosto toda hora igual eu fiquei na semana passada. Hoje é terça-feira, hoje eu fiz voo com o Leo Stronda, hoje eu fiz aquela participação na Energia 97, espero que vocês tenham gostado, tá lá no Facebook da Energia 97, o vídeo do Leo Stronda vai sair daqui a pouco, tá? Então a minha ideia era gravar o VHD Responde lá no helicóptero, mas infelizmente foi uma correria maluca, eu não tive tempo pra gravar, então acabei terminando aqui, gravando aqui na minha casa mesmo, beleza? Vamos pras perguntas, mas antes da pergunta, eu vou fazer uma correção que eu fiz no VHD passado, que se você não viu, o episódio vai estar aqui no cantinho da tela pra você, tá? Eu falei alguma coisa e eu confundi os efeitos das aeronaves, tá? E eu vou ler uma correção que um amigo nosso fez aqui pra gente, tá? Eu falei, o pessoal perguntou porque que o esquilo pousava sempre um lado antes do outro e tal, e eu acabei dando um efeito, um efeito físico diferente do que era de fato que tava acontecendo, tá? Então eu vou ler aqui a correção do nosso amigo, que por sinal eu agradeço aí por ele ter mandado essa, enfim, essa correção pra gente aí. Quem mandou foi o André Guimarães, o André Guimarães mandou aqui pra gente assim, ó. Em relação ao esquilo, o que acontece é chamado efeito translacional, e eu confundi com outra coisa. Quando o rotor principal gira no sentido horário no esquilo, o rotor de cauda contraria essa tendência empurrando a cauda pra esquerda, o que neutraliza a tendência do giro do corpo do helicóptero, mas residualmente sobra a tendência do mesmo corpo a ser empurrado pra esquerda, tá? E o que faria o helicóptero deslocar lateralmente nessa direção. Então, na verdade, ele toca um lado primeiro justamente pelo efeito translacional, e eu acabei confundindo as bolas e tal, é muita pergunta, muita coisa na cabeça, a gente acaba, enfim, daí ele fez uma explicação muito legal. André, muito obrigado por você ter feito essa correção, era exatamente isso que eu tava querendo dizer, só que eu acabei, enfim, bagunçando na minha cabeça e confundindo, beleza? Grande abraço pra você, André, e se você vê alguma correção, vê alguma coisa que eu falei errado aqui, pode mandar também, que eu sempre leio os comentários, e é muito bom saber que tem pessoas aí que tem conhecimento sobre isso, tá bom? Agora vamos lá pras perguntinhas aqui. Cara, de novo, se você tem qualquer pergunta, qualquer dúvida, não importa se você achar que a sua pergunta é muito besta e tal, manda aqui pra gente, é muito válido isso aqui, tá? Vamos lá. A primeira é do Thiago Inishi da Costa. Valeu, VHD, por mais um excelente conteúdo. Uma pergunta, se eu der um carro na mão de alguém que não é habilitado, posso ser multado, entre outras consequências? Na aviação é assim também? Como é que funciona? Cara, com certeza, você, se eu der um helicóptero pra alguém voar que não tem CMA, que não tem nada, eu posso sim sofrer consequências grandes, como multa, até cassação da minha carteira, e assim, qualquer coisa eu respondo criminalmente, tá? Não é uma coisa que eu posso ser multado e tal. É tão perigoso ou muito mais, tipo, no helicóptero um profissional já faz às vezes umas besteiras, o que pode levar à morte. Você imagina alguém que não tem noção disso. Então, é muito perigoso mesmo, tá? É interessante dizer isso aí. É tão perigoso quanto, só que as consequências são muito maiores, os desastres são muito maiores, a maioria das vezes mata muito mais gente, então tem que tomar muito cuidado, tá? Quem mandou a segunda pergunta aqui foi o Renan B, né? Tá só Renan B, ponto. Fala, VHD, uma curiosidade. Se compararmos uma pane de motor de um avião e de um helicóptero, podemos dizer nas asas rotativas que seria mais fácil, entre parênteses, fazer um pouso seguro, porque se você vai precisar de menos espaço pra matar a velocidade da máquina e colocar lá no chão, ponto de interrogação. Grande abraço. Ô, Renan, grande abraço pra você aí. Cara, ao meu ver, que sou piloto de helicóptero, com certeza a gente chega nessa conclusão, tá? O helicóptero, você precisa de uma área muito menor pra poder fazer um pouso com segurança. Ao meu ver, tá? Então a gente voa sempre em cima de avenidas e tal. Você sempre tem um campo de futebol perto, um terreno baldio, uma própria avenida mesmo. Qualquer um desses lugares seria muito tranquilo de colocar uma aeronave lá. É óbvio, vai dar muita repercussão, vai sair na mídia e tal. Mas se o cara tiver treinado, bonitinho, a máquina tiver, cara, você vai fazer um pouso maravilhoso lá. Quem sabe você nem vai quebrar o helicóptero, tá? Então, ao meu ver, é muito mais seguro. O avião precisa de pista, ele precisa de espaço, o que não é tão simples assim. Agora, se o cara for muito bom também, ele vai jogar no meio de uma avenida e beleza, entendeu? Vai ser tranquilo. Ao meu ver, o helicóptero é mais fácil. Qualquer quadradinho, qualquer cantinho que você arrumar, você consegue colocar, tá? A galera da asa fixa aí de avião vai ficar meio... comigo, mas a verdade, a real é essa, tá? Grande abraço pra você aí. Agora, quem mandou o comentário aqui foi a Conceição Mendes. Pode ser algum brother aqui que acabou usando o perfil da mãe dele. Foi, foi. Ou, se for uma mulher mesmo, de fato, a Conceição, um grande abraço pra você. Obrigado por mandar a pergunta pra gente aqui. A pergunta que a Conceição mandou pra gente foi a seguinte. VHD, quais são os helicópteros que voam por instrumentos? Forte abraço. Bom, vamos lá. No Brasil, as únicas aeronaves que são homologadas pra fazer voo IFR, que é o voo por instrumento, que é o voo que você pode voar em nevoa, em chuva, de noite, fora de terminal, um monte de coisa, são só as aeronaves biturbina. Que são? Vamos colocar na tela aqui, tá? Todos os agustas que são biturbina, A109 Power, 139, 169, todos esses podem, Bel 429, Bel 427, Bel 430, EC135, EC145. Cara, todas essas máquinas que são biturbina, a grande maioria delas não é obrigatoriamente que todas são. Algumas não tem aviônica e não tem, enfim, a capacidade pra fazer tudo isso. Mas, na grande maioria, eles têm dois sistemas hidráulicos, duas turbinas, redundância de tudo na cabine aviônica, tudo isso aí, pra que o cara faça um voo tranquilamente, tá? Pra fazer um voo IFR e poder fazer esses procedimentos tranquilamente, tá? Então, respondendo a sua pergunta aí, Conceição, aqui no Brasil, só as aeronaves biturbina que tem redundância em tudo, tá? Próxima pergunta aqui é do André Luiz. O André Luiz perguntou aqui pra mim, VHD, os skis dos helicópteros têm algum tipo de amortecimento? Parabéns, continue assim e sempre ótimos conteúdos. Tamo junto. André, muito obrigado aí pela sua pergunta, fico muito grato aqui e agradeço aí pelos votos e tal, pelos parabéns, muito obrigado por isso que você mandou aqui, tá? Vamos lá. Skis com amortecimento, tá? Na linha Robinson, ele tem um certo tipo de amortecimento, mas é um amortecimento simples, digamos. É um amortecimento por torção, né? Então, que ele apoia o ski no chão, tem uma barra ali no meio que a gente chama barra do sorriso, que ela abre, né? Então, ela tem a tendência de dar uma reganhadinha, o que traz um amortecimento, mas é quase nulo. Você começa a subir de máquinas melhores, 407 tem um amortecimento muito top, o esquilo tem um amortecimento atrás pelas lâminas dele, até pra não causar a tal da ressonância. Aí, cara, os com rodinhas, você já tem amortecedor mesmo, amortecedor, o pneu, os amortecedores, tudo fazem esse... Então, assim, é só de fato na linha Robinson e nas máquinas mais simples que não tem isso. Se eu não me engano, até o Schweizer, né? Aquele helicóptero que apareceu aí recentemente no canal VHD, se você não viu, o episódio tá aqui do lado, que é o concorrente do 22, até ele tem amortecimento nos skis, tá? Isso, de fato, deixa muito mais fácil de você pousar e mais macio de o pouso e tudo mais. Então, tem sim vários, só a linha Robinson realmente que não tem o amortecimento mais bem feito, o que torna mais simples e mais barato que era a proposta dele desde o começo, tá? O Wellington Santos mandou aqui pra mim, VHD responde, você pode nos explicar como é feito o peso e balanceamento nos helicópteros e qual a sua importância pro voo? Cara, isso é uma coisa bem teórica que até os pilotos tomam um pau pra conseguir fazer, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. O helicóptero é preso pelo mastro, a única coisa que faz ele ficar pendurado é o mastro. Então, você tem que equilibrar o peso, tanto pra frente quanto pra trás, quanto pra um lado e pro outro, nesse mastro, tá? Então, você imagina o seguinte, se você pegar uma borracha, pega uma borracha aí, dessas de usar na escola, no lápis, amarra uma cordinha bem no centro dela, certo? Até você conseguir deixá-la retinha, nem pendendo pro lado nem pro outro. O meinho certo, onde você equilibra a massa de um lado pro outro e tudo mais, ali é o centro de gravidade, ali é o ponto exato. E aí você pode ter uma variação de peso, um pouco pra mais, um pouco pra menos, até um ponto que você consiga corrigir. Tipo, no helicóptero é a mesma coisa. Se você colocar mais peso, o helicóptero tem a tendência de ficar muito embicado pro lado, pra trás, pra frente, e aí você não consegue trazer ele de volta com o cíclico, né? Então, ele tem uma limitação de passeio de centro de gravidade, que a gente pode dizer. É tudo uma coisa muito teórica, muito física, por isso que é complicado de explicar isso, mas a forma mais simples que eu tenho é essa. A gente sempre dá o exemplo do R44. Quando você coloca muitas pessoas na frente, ela fica em bicadona pra frente. Quando você tá leve, como você não tem tanto peso na cabine na frente, ele tem a tendência de ficar com a cauda mais baixa. Então, o centro de gravidade é basicamente isso. Os helicópteros, eles têm uma limitação. Você não pode passar muito daquilo. E o fabricante faz uma conta. Aí você coloca peso do passageiro, peso do piloto, peso de bagagem, peso de combustível. Você vai somando, fazendo toda a somatória de todos esses pesos, até você achar um braço e um momento. Daí você pega, divide, coloca num gráfico e aí ele entra. Se tiver ali dentro, beleza. Basicamente, na prática, é isso. Se tiver ali dentro, beleza, você tá dentro. Hoje tem vários aplicativos que o pessoal usa pra peso e balanceamento de aeronaves, onde você simula ali, coloca os pesos, tudo. Por isso que é muito importante a gente saber qual que é o peso do cara que vai estar voando com a gente, quanto você vai te levar de bagagem. A gente que é piloto, a gente não quer ser chato e controlar a sua vida nem nada, mas a gente precisa saber dessas informações pra fazer o cálculo, tá? Avião é a mesma coisa, tá? Eliel Silva mandou uma pergunta pra gente aqui, ó. VHD responde. Vitor, a idade da máquina pode interferir na segurança de voo? Ou seja, uma máquina mais antiga pode ser mais perigosa pra voar? Obrigado pelo canal. Eliel, muito obrigado, mano. Obrigado aí pela sua mensagem, obrigado por tudo aí que você tá mandando aí pra gente, os parabéns e tudo mais. A galera tá colocando hashtag VHD responde, não esquece de colocar hashtag VHD responde, tá? Cara, a idade de uma máquina só vai interferir negativamente na segurança de uma aeronave se não for feita a revisão da forma que deveria, tá? É sempre mais comum máquinas mais velhas darem mais manutenção. E aí que mora o problema, porque o cara às vezes compra porque a máquina tá mais barata, mas ele não quer arcar com todo esse monte de manutenção. E aí você gera o segundo problema, que é a falta de segurança. Mas não é uma coisa associada com outra. Tem várias e várias máquinas que são antigas, antiguíssimas, são quase peças de raridade, mas as manutenções estão em dia. Tanto que a gente vê nos Estados Unidos várias aeronaves, o Aero fez um episódio muito legal mostrando aeronaves da Segunda Guerra Mundial em que, meu, até hoje voam e voam mais novas do que como se tivesse sido da fábrica. Então tudo vai dar manutenção em dia, como é feito, no lugar que é feito, o capricho com que é feito, tá? Então uma coisa obrigatoriamente muda na outra. O principal é manutenção em dia, feita em lugar decente, beleza? O SkyMob oficial mandou a pergunta pra gente aqui. Hashtag PHD responde, Vitor, a vida útil de um helicóptero é medida por horas de voo ou por ciclos igual os aviões? Cara, é o seguinte, é... Das duas formas, tá? A gente é feito tanto por horas de voo, que é o principal, mas também por ciclos. Como que se conta os ciclos? Os ciclos você conta por pouso e decolagem da célula, né? Quantos pousos e quantas decolagens essa célula fez. Então tem uma limitação de célula, de deformação e tudo mais. A fabricante geralmente que dá isso. Ou por horas de voo, ou por ciclos de motor, né? De quantas partidas e cortes ele deu. Então tudo isso é uma somatória. Na grande maioria das vezes, o que vence primeiro, de fato, é as horas de voo, tá? As horas de voo, elas sempre acabam vencendo um pouco antes do que o resto das coisas, tá? Então, pra helicóptero, na grande maioria das vezes, a gente vai acabar indo por hora de voo. Mas tem alguns casos que o cara tem voos muito curtos e aí a turbina vai acabar vencendo os ciclos antes das horas de voo da máquina, porque tem várias outras peças que são unconditional, né? Que é tipo, não tem meta de substituição, não tem um prazo específico. É só realmente se ela tiver algum dano, tiver alguma coisa estragada, aí realmente, de fato, ela vai ter que trocar, tá? Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Não sei se era bem o que você esperava, mas, assim, dá pra fazer essas duas formas, tá? Samuel Almeida, patrocínio aqui do nosso canal. Samuel Almeida sempre tá aí nas lives, sempre tá ajudando a gente aí com o que pode. Cara, muito obrigado aí, tamo sempre junto, beleza? Samuel Almeida mandou aqui. Restraga, pegada e responde. Por que acionar a Master inicia um ruído baixo de algo aumentando a rotação? Samuel, a maioria das máquinas, a maioria dos nossos, dos helicópteros que a gente voa, tem o giro artificial. O giro artificial, ele usa o sistema giroscópico, né? Então, ele, ele, é como se fosse, sei lá, você já pegou um HD na sua mão e girou ele, ele dá a processão giroscópica, né? Ele tem aquele efeito diferente, assim, que eu não vou conseguir entrar em termos técnicos aqui pra explicar pra vocês. Mas pega o HD externo e tenta mexer nele girando. É mais ou menos isso, é isso que dá a leitura do nosso equipamento lá no painel. E, na verdade, esse ruído são justamente esses componentes começando a funcionar. Então, você liga e ele faz... Ele começa a girar e aí o desgiro começa a funcionar corretamente, tá? A maioria das vezes o que você vai escutar é justamente esses aviônicos funcionando dentro do painel, gerando esse ruído, gerando esses barulhos e tudo mais, beleza? Bom, rapaziada, eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi todas as perguntas de vocês aqui, terminei. É 11 horas da noite, os vizinhos ainda estão loucos aqui com eu falando alto aqui, respondendo pra vocês. Mas é isso aí, ossos do ofício, a gente tem que trabalhar, né? Tem gente que trabalha das 7 às 5, eu trabalho das 8 até meia-noite, se precisar, uma hora da manhã e tamo aí. Tamo junto, manda as perguntas aqui, não esqueça de mandar as perguntas, porque a sua pergunta pra você pode ser besteira, mas pra gente ela é muito importante. Coloca aqui, a gente vai, enfim, selecionar sempre, tentar responder todo mundo. E é isso aí, tamo junto. Se tiver alguma correção, se eu falei alguma besteira, escreve aqui pra mim também, que eu leio no próximo episódio. E é isso aí, tamo junto. Muito obrigado, é nóis. Não esquece de dar o like antes de sair e de se inscrever no nosso canal também, pra você não perder mais episódios como esse, em que eu tiro as dúvidas da galera, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto